Galera, olha só, eu fiz uma postagem lá no meu site, oseucreditoaqui.com.br, vou deixar o link na descrição. Olha só, o tema da matéria é decifrando o mistério do crédito de R$50,00 do Nubank, inclusive a mesma capa que tem aqui é a capa que eu coloquei lá. Lindo na descrição para você dar uma analisada nesse artigo, um artigo muito interessante. O nosso site está voltado a muitos assuntos, principalmente sobre o Nubank, então está esperando o que para você ir até lá e ativar as notificações? Assim que você entrar no site, vai aparecer uma opçãozinha em cima onde você pode clicar e receber informações todas as vezes que eu, Iraldo Barbosa, postar informações boas no nosso blog, oseucreditoaqui.com.br e muita gente está conseguindo aí ser aprovado no crédito através do nosso blog. Então, link na descrição, vá até lá e curta o nosso conteúdo. Galera, vamos falar sobre os R$50,00, todo mundo sabe que em 2020 o Nubank não tinha muita coisa para fazer. O Nubank ditou muitas modas e uma das modas que o Nubank ditou foi a dos R$50,00. Ele começou a oferecer, ofertar limites de crédito de R$50,00. Todo mundo sabe que até então a maior parte dos bancos tinham um limite mínimo de R$300,00, R$400,00, R$500,00. Desde que o Nubank lançou isso em 2020, a maior parte das instituições baixaram o valor mínimo para R$50,00. Com exceção dos bancões, que eu nunca vi os bancões com essa questão de R$50,00. Mas a maioria acredita que o valor mínimo ali em Santander, no Itaú, no próprio Banco do Brasil, sejam de até R$300,00 para cima, tá? É o valor mínimo. Mas o Nubank colocou aí esses valores de R$50,00. E eu explico o motivo pelos quais eles colocaram essa questão de R$50,00 no nosso ativo lá no site seucrédito.com.br. Primeiro link na descrição, clicando lá, você vai conseguir estar lendo essas informações. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações pinceladas, para o vídeo não ficar tão longo, tão grande, acerca dessa estratégia que fez com que o Nubank se inditasse mais uma de suas novidades, tá? Então, eu vou colocar na tela aí algumas informações e nós vamos ler juntos. Mas lembrando que o artigo completo está na descrição, clicou lá, você vai conseguir estar lendo a informação, tá bom? A recente oferta de crédito de R$50,00 pode parecer irrisória para alguns. No entanto, tem profundas implicações tanto para o banco quanto para o consumidor e até mesmo para a economia como um todo. Esta análise trará insights sobre o conceito de microcrédito e estratégia do Nubank, os benefícios para o consumidor e o impacto econômico dessa oferta. Estratégia de negócio do Nubank. Olha só, Nubank, avançando ainda mais na sua visão disruptiva, identificou uma interessante manobra no amplo jogo que é o setor financeiro. Essa manobra que o Nubank acertou em cheio na época foi a oferta de R$50,00, coisa que era inédita no país. Conforme já falei lá no início, banco algum ofertava valores de R$50,00 para as pessoas. Só que o Nubank acabou criando essa manobra e com isso ele conseguiu crescer muito mais. Mas, afinal de contas, muitas das coisas que o Nubank lança sempre é novidade para o povão. Então, muita gente via como uma oportunidade ter um cartão de crédito do Roxinho, mesmo que fosse com R$50,00. Só que isso, mais tarde, se tornaria um pesadelo, porque muitas dessas pessoas que estão... Tem gente, tem gente, pasme, que está com esses R$50,00 desde 2020. Então, ó, três anos já nessa manobra do Nubank. Fez com que o Nubank crescesse muito, gastando, vamos dizer assim, menos. Por quê? Vamos supor, R$200,00. R$200,00 para algumas instituições era o valor mínimo que a instituição conseguia em crédito. Já o Nubank via nesses R$200,00, quatro novos usuários aprovados com cartão de crédito. Então, muita gente viu uma coisa muito boa nisso. De fato, o Nubank nessa época aprovou muita gente com esses valores. Tá bom? Então, foi uma manobra, assim, certeira, como diz o Thierry, o Nubank acertou na música. O que para muitos pode parecer ridículo ou insignificante, para essa empresa inovadora, representa uma estratégia que pode causar um impacto real insignificativo. O crédito de R$50,00 do Nubank se comporta como um microcrédito, um instrumento financeiro que já comprovou sua eficácia em muitos países. Ou seja, essa estratégia que o Nubank adotou dos R$50,00, segundo o próprio Nubank, era para testar até onde ia a rigidez para com os pagamentos do cliente. Testando o cliente para ver se o cliente, de fato, ele tinha capacidade para ter um limite maior. E com isso, segundo o próprio Nubank, ele estaria analisando aí seus clientes com R$50,00. Afinal de contas, se você se comportasse bem com o limite de R$50,00, você pode se comportar bem com o limite de R$5.000,00. Basicamente, era o que eles estavam tentando implantar ou testando, basicamente, baseado, segundo eles, em modelos de outros países, o que eu acho que talvez não aconteceu. Esse tipo de crédito é voltado para pessoas que necessitam de pequenas quantias de dinheiro, mas que são muitas vezes ignoradas pelos grandes bancos devido à pouca lucratividade e ao alto risco que esses pequenos empréstimos podem representar. Então, o Nubank viu nessas pessoas que até então eram rejeitadas por Banco do Brasil, por Itaú, por Bradesco, por Santander, a oportunidade de colecionar e trazer esse cliente para mais próximo de si. Vamos te ofertar R$50,00. O que você acha? Beleza. Ó, negócio fechado. Então, enquanto a maior parte das instituições fecharam as portas, viraram as costas para esse grupo de pessoas, o Nubank chamou a responsabilidade para si, te ofertando um microcrédito de R$50,00. Pelo menos, basicamente, foi isso que eu encontrei por parte da própria instituição quando eu fui estar fazendo uma pesquisa para gerar esse conteúdo aqui do nosso site, o seucreditoaqui.com.br. O Nubank, porém, vê aqui uma oportunidade. Diminuindo a quantidade mínima de empréstimo, a empresa consegue oferecer uma linha de crédito acessível a um grupo de clientes que antes dificilmente seriam atendidos. Então, nesse contexto, o Nubank acabou meio que cativando essas pessoas. Porque até então, pessoas que tiveram diversos bancos batendo porta na cara, dizendo não, não, não e não. O Nubank agora criou, o agora que eu falo 2020, é claro, uma linha de crédito, um microcrédito, que pudesse atender essas pessoas e trazer essas pessoas dizendo vamos te dar a oportunidade. Que tal começar com 50? Você começa com 50, você vai usar essa linha de crédito, a gente vai te analisar e, à medida do tempo, a gente vai ver se, de fato, você está apto a ter um limite maior. Foi isso que eles fizeram. E, de fato, acabou aí que muita gente que tinha 50 reais naquela época, três anos atrás, hoje já tem um limite de crédito bacana. Porém, a gente não pode esquecer que tem pessoas também que tinha 50, que hoje talvez tem 100 ou 150. Não avançou muita coisa. Mas isso já é um assunto para um outro vídeo. Quero focar na estratégia do Nubank. Este novo empréstimo inteligente, que combina tecnologia de ponta com uma visão empresarial inclusiva, reafirma o compromisso do Nubank de democratizar o crédito. A Fintech está sempre em busca de novas formas de oferecer produtos e serviços inovadores e acreditamos que essa nova opção de crédito é apenas um dos muitos exemplos que deverão surgir no futuro. E surgiu, né? De como esta empresa está sempre se reinventando para satisfazer as necessidades dos seus clientes através da inovação e compreensão do ambiente de negócios. Então, trouxe para vocês aqui uma pincelada sobre a estratégia dos 50 reais por parte do roxinho Nubank. E se você quiser ler a matéria por inteiro, que é uma matéria muito extensa, a gente vai ter benefícios para o consumidor do Nubank, a gente tem impacto econômico do Nubank, aí a gente tem aqui outras matérias bem relacionadas, muito boas, no nosso site. O primeiro link na descrição, inclusive o link desse artigo está na descrição. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Beijo, fui!